Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho desse fruto aqui. Ela é muito importante pro nosso sistema, de todo o nosso corpo. E eu vou falar um pouquinho sobre ela, mostrar aqui esse pé maravilhoso. Aí pessoal, olha que maravilha como tá carregado. E aqui temos até a vaquinha pastando. Vamos dar uma pra ela, ver se ela gosta, vai gostar, né? Vou dividir uma. Uma com a vaquinha. Bom, vamos falar um pouco dessa planta maravilhosa. Hoje eu vim falar um pouco pra vocês sobre a famosa bergamota, ou tangerina, né? Eu vou mostrando o pé pra vocês enquanto eu vou falando, que ela tá bem carregada pra vocês darem uma olhada. E além de tudo, os passarinhos já atacaram bem aí, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Já estão comendo, né? A fruta já tá praticamente madura. Ela é muito importante na questão do magnésio, que ela é riquíssima, né? Com minerais como ferro, magnésio, potássio e cálcio. Que é muito bom pro nosso coração, né? Pra pressão arterial também. E ela também é muito cheia de ferro, né? Bastante ferro. Que é essencial pra fornecer oxigênio aos nossos músculos e previnem anemia. Além de tudo, ela também possui uma coisa muito legal, que ela ajuda a combater diversos tipos de câncer. Os flavonoides e as cumarinas presentes reduzem o risco de câncer gástrico, de mama, tumores no pulmão, no colo, no fígado e também no sangue. É uma planta fantástica e olha como tá linda mesmo. Os frutos dela tão bem amarelinhos já. Ah, esse é muito bom mesmo, sabe? E além de tudo, também ela ajuda na saúde da pele. A vitamina C presente ajuda na produção de colágeno, né? Muito bom pra pele. Ajuda também na proteção contra os raios do sol também. Vamos ver pro lado de cá como é que tá. Aqui é que não tem muitas vaquinhas. Elas conseguiram comer bastante, por incrível que pareça, as esticam o pescoço e comem. Então as mais bonitas estão lá em cima, lá. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou abrir um pouco. Não, acho que dá pra ver, né? E além de tudo, também ela ajuda na saúde dos olhos. É boa para diabéticos, reduz o estresse oxidativo. Dos radicais livres para os diabéticos tipo 2. Essa fruta é sensacional, ajuda muito. E também reduz a inflamação devido a vitamina C, que é um poderoso antioxidante. Fortalece o sistema imunológico graças à vitamina C mais uma vez. Reduzindo as gripes e resfriados. Reduzindo, não deixando a gente pegar aquela gripezinha, aquele resfriado. Ela ajuda muito a fortalecer nosso sistema imunológico. E para finalizar esse vídeo, Se você sentir formigamentos, coceira ou vermelhidão, vá ao médico. Porque você pode ser alérgico ao fruto da citrus. Ou talvez a qualquer outro, como laranja ou alguma coisa do tipo, ok? Se bem que é raro de acontecer, pessoal. Mas pode acontecer, tá? Um abraço a todos. Bebam muita água e se cuidem. Até o próximo.